Fala, eu sou Henrique Corbeira, estamos no canal Redilize e hoje eu vou passar para vocês uma maneira bem fácil de a gente tirar essa rebarba, utilizando apenas um maçarico, estilete e uma lixinha, vamos lá? O primeiro passo é aquecer a região que a gente vai cortar com estilete, a resina vai ficar molinha e a gente vai conseguir cortar com facilidade. Muito cuidado para não se queimar. Normalmente o pessoal usa lixadeira para tirar essas rebarbas e assim acaba sendo mais rápido, você aquece um pouco. E assim que ela esfria ela volta ao normal, então tem que ir aquecendo e cortando aos poucos. Muito cuidado para não se cortar também, estou usando uma lâmina de estilete novinha aqui. Tomando cuidado para não remover muito material. Tchau. Tchau. E depois é só dar uma esquentada de novo. Vim com uma lixa grossa, aqui estou usando uma lixa ferro, bem grossa. Esquentar a peça vai fazer com que você lixe bem mais fácil, sem muito esforço, sem muito esforço. Pode aquecer um pouquinho mais. Eu uso a mão para sentir se a peça está nivelada ou não. Eu sinto alguns buracos que posteriormente vai ser aplicado a massa para deixar o acabamento perfeito. E aí você repete esses passos em toda a divisão aqui da peça, até que eles fiquem regulares ou profundos, onde a gente vai ter que fazer alguns ajustes com massa. Mas tirando as rebarbas superiores. Tchau. 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 Esse válido meu foi esculpido por mim mesmo. E obrigado por estar estes assistindo ao canal RedeLize. Se você não é inscrito se inscreve no canal, dê um like no vídeo e compartilhe, valeu?